salve galera beleza Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved para mais um episódio do mapa Lost Island galera a ilha perdida jogando aqui no meu servidor fornecido pela nitrado com o Caetano com a Nandara mas hoje não tem Nandara galera mas ela está jogando também aí no servidor e o Caetano aí aguardando a gente então vamos lá Caetano vamos hoje fazer uma aventura aí dá um alô aí olha aí galera e aí a intenção hoje é opa tô vendo que eu tô com trajes bem decente galera vamos fazer uma roupa aqui primeiro a minha roupa tá toda arrebentada aí sei lá o que que andou me matando eu quero dar um presente mano você quer me dar um presente é mas eu vou ter que se for roupa já avisa logo que eu já aceito aí já nem faço a roupa aqui opa não não é não olha aqui galera tem um presente para mim dando offline pedido proprietário rock and roll rock and roll acho que é a tribo proprietário pessoal Nandara olha aí Nandara deixou o presentivo aí para gente de Natal só que eu não tô conseguindo abrir como é que abre isso será que é só quando ela tiver online acho que é só quando ela tiver online sim ó estranho né mas então galera vamos aqui ó reparar a roupa calça camisa é que tá faltando o que para reparar aqui couro é sério tô sem couro acho que alguém andou pegando o meu couro caramba galera tô dando uma voada na sua casa rapidinho tô sem couro sem couro é pior que acho que nem o meu deixa eu ver se a raíça tem couro 9 9 couro talvez dê para consertar alguma coisa a calça não caramba 9 couro não dá nem para calça galera 13 tem couro aí caita no piteiro é um pouquinho comigo tem ou não tô sem couro tá a gente tá com essa necessidade aí dos couros ah então vou pelado mesmo dane-se vou encontrar com você eu vou deixar um presente aí para você é um sapo polho voador ai ai que que é isso aí vem cá vem cá é grande o negócio não cabe na minha casa vou deixar aqui que é para você aqui não dá para ficar deixar na sua praia é a praia que que é isso é uma maquina oh isso é legal isso é da hora hein galera mas isso é para ficar dentro de casa pô mas da hora hein gostei isso aí é o que é de onde é como você conseguiu isso é o de look eu aprendi aí com a com a daryla me ensinou eu fui lá na na fui na casa dela não depois ela me mostrou ela me mostrou ela me mostrou ela me mostrou como é que muda a pose mas eu não lembro mas dá para ver todos os bichos dou todos os bichos você tá precisando e esse itemzinho aqui ó que temzinho eu quero muito aprender isso aí acho muito legal a gente tem que fazer isso um de cada bicho que a gente consegue isso aí é uma forma da gente meio que completar o museu entendeu tipo só a gente só tem o direito de fazer de bicho que a gente tem um supor de um bicho da gente morre a gente consegue pegar ele pra ficar assim ah é ah isso é da hora pra caramba é que a gente é melhor que o cemitério aham ele vai tá lá sempre só que não de forma usável mas eu sei também tem como é que faz isso como é que faz isso ó vou te ensinar tá abre aí tu a tua palavra para tu aprender as coisas já tá 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 táxi táxi a daryl não mas aí não tá aparecendo nada não acima tem que habilitar tem que habilitar sim tem que habilitar tudo que eu não sei comete certeza não tá então lá tá mesmo assim não apareceu ah tá porque eu cliquei no último último é o tecgrama e desabilita tudo tá 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 ali base de taxidermia média e base grande essa daqui é a média essa daqui é a média tá já deu pra fazer as três pequena média e grande essa aqui é média do e a ferramenta de taxidermia e show em agora vamos encontrar um bichinho fraquinho aqui para matar isso para tu aprender como é vamos lá galera um dodô qualquer coisa aqui ou inclusive tem flecha aí tem um pouquinho por favor que eu tô sem flash para a gente matar alguma coisa até um bicho verde lá na frente não sei o que acha que é carbonismo e entrar aqui carbonismo sofrendo lá na frente tô jogando aí o jujube é o teu né o jujube é o meu foi o que eu fiquei apertando para pegar ele pegar as flechas e aí não resistiu esse traseiro aqui na minha frente cadê você ah você aí lembra de apertar o c tá pra planar planar é mas eu não gosto de planar porque ele afeta que começa a planar depois não explana mais só apertar cedo de novo eu fiz isso sei lá parece que pra mim não funciona não tem uma carbonismo vamos nessa carbonismo verde aqui vamos nível 100 vai demorar morrer tá é bem vai ser ruim vai gastar muita flecha acho maior desistir dela vambora foge vamos fugir ó aqui ó ó aqui ó muito mais fácil problema o problema é a carbonismo já agora pega aquele ferramentinha não tem que craftar ela ela é facinho é facinho vamos pegar ela precisa de cadê cadê tá aqui preciso de madeira pedra pedra e silex isso é facinho mas eu já tenho pedra eu mesmo pego a carbonismo vindo ali sabia que ela tava vindo aham pensei que ela tinha desistido tá vindo e tá vindo pão da vida ela tá comigo eu acho é comigo é comigo agora ela tá tranquila só brinquei um só precisa de um vem ele demora a gastar volta aqui no corpinho do bicho deixa eu pegar botar ferramenta no slot 3 cadê o corpinho do bicho aqui ó bate no ele com ele com essa ferramenta bate pode bater isso aí você vai pegar aí o distrosauro 60 peguei já isso pronto aí o resto você pode farmar pegar um só tem que pegar um vamos lá aí eu venho aqui no inventário ele tá aqui ele tá aí vamos arrastar própria só arrastar para base e base da taxidermia do tamanho pequeno não pode ser qualquer um eu acho essa do parte já não testei só que tem que craftar também a base isso mas aí tu usa tu coloca isso aqui só de exemplo vou remover o dílio e a base dá para remover também ou ela vai ficar para sempre não sei não sei ele tá botando demolir não é demolir agora coloca o listrosaurezinho aí aqui o item que tu pegou do listrosaure tá aqui ó legal galera aí ou seja se a gente perder um bicho dá para trazer ele e colocar depois eu vou tentar ver com a Nandara como é que faz para mudar a posição dele tem que mudar tem gostei disso para caramba aí dá para mudar de um para outro dá para deixar tudo dentro aí uma hora você quiser uma hora você quiser outra só não gostei só não gostei dessa base na minha praia mas a gente pode demolir mas gostei muito de aprender isso gostei muito de aprender isso aí eu vou fazer um bom construir um museu vamos 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 construir um museu mas não nessas áreas nessa primeira base que a gente fez aqui lá não não vamos procurar um canto mais bonito que esse museu merece por que você acha feio aqui no nosso lugar aqui e não estou entendendo gente eu acho feio porque aqui a gente só vai ter ver o mar ué mas o museu é a construção né é então vamos a gente decidir isso depois bora lá para a aventura de hoje agora está de noite vamos esperar amanhecer essa daí vale a pena que seja de dia então a gente se encontra na sua base quando amanhecer Caetano vamos lá estou aqui montado aqui no nosso Bilzebufo acho que é Bilzebufo que se fala e a gente tem uma missãozinha hoje o Caetano vocês viram que ensinou uma coisa muito da hora muito legal sempre quis saber sempre tive interesse nisso e nem sabia que tinha achei que era mod só sabia que já fazia parte do jogo lembrando que a gente está jogando sem mod nenhum a gente está jogando Vanilla galera Vanillão o que o Caetano está lutando ali? Carbonemes olha ai o Caetano está aqui lutando com o Megalodon dele contra uma Carbonemes olha ai dá 98 de dano dá 98 de dano e eu estou dando umas linguadas nela aqui e ela morreu morreu muito por minha causa mais por minha causa por causa do Megalodon o Megalodon o Megalodon nem estava batendo direito né? eu que cheia ela de dano e ele o põe vou botar aqui dano de combate galera quanto mais dano de combate dá o é quanto mais dano de combate ele dá mais torpor ele dá ah entendeu ele bota para dormir as criaturas mas o meu estava precisando de estamina vambora vambora não faço a mínima ideia de para onde a gente vai mas vamos vambora só tem que ter no ombro esqueci já o nome Sinomacrops a gente vai precisar dele está no ombro aqui está em mãos ah Brian eu descobri o porquê que ele não estava ativando o centro porque tem um cuidado de 60 segundos para ele espantar os bichos aham nem me der para onde a gente está indo hoje só chegou e fez e aí vamos gravar um vídeo quero te levar em um canto estou esperando aí para onde a gente vai esse eu acho a localização eu me recordo desse caminho aqui esse aqui a gente fez mil vezes acho que eu preciso fazer mais flechas aqui para mim vou fazer mais umas flechas eu não sei o que a gente vai encontrar lá mas olha olha eu já vi que esse mapa tem labirinto tem um labirinto muito grande da hora cheio de desafio no labirinto se fosse para onde Lorde? segui a praia ah beleza preciso pegar um pouco de fibra então estou te vendo você já me passou já estava te esperando você já está bem mais na frente sempre tem ladrãozinho nessa parte aí tem ladrãozinho é só a gente não parar para olhar só seguir ignorar ele então Caetano eu acho que a gente já está bem perto sei que eu não sei que tem que me dizer porque eu realmente não sei só pega um pouco de fibra aqui fazer umas flechas assim essa selva acho linda também a gente tem que explorar que fica em volta da minha casa só que em volta da minha casa além de ser diferente a vegetação não tem essa parte plana para a gente entrar meio que já começa a ser montanha acho que tem duas faixas que deu para fazer aqui vamos lá vamos 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 pegar aqui uma área galera que eu consiga identificar o que tem em volta a visibilidade não está muito bacana não continua na praia? você? estou estou na praia vou continuar na praia para poder me orientar bem galera eu vou vamos dar uma voada aqui eu estou com o meu sinônimo macropso no ombro que é para isso mesmo só porque eu estou procurando um lugar cara olha a neblina que deu olha isso estava um dia lindo cuidado com a gente também do sinônimo macropso também tá? aham o que é que a gente está procurando? está procurando um castelo bem bonito que eu vi no topo de uma montanha aqui castelo é eu não sei se é nessa ou se é naquela pontuda que tem mais na frente aparentemente deve ser na pontuda ali tá? mas eu vou dar uma passadinha nessa aqui para a galera ver viste da vida vamo lá vamo vamo que dá vamo que dá viram os dois UTAs ali olha aí dois UTAs para dois ali ó Caetano que é que isso? caiu aí? ah não entendei também não eu vi um ser humano caindo Caetano cuidado que aí para onde você caiu tem UTA eu vi eu vi Já recuperou o Stamina no Sinomacrops? Vambora! Vamo aqui voando nessa montanha, se não é nessa montanha Caetano, é na outra que é pontuda Os Raptor ta atacando uns drag aqui, acho que os Raptor não vai durar muito tempo não Então bora Não é nessa montanha Mas tem um Raptor branco e um azul ali muito bonito, tá vendo? Pela nossa regra Branco não, não é cinza Não podemos mais ter Está empalhado Olha aqui uma Que bom filhote né Tem uma passagem aqui ó Um arco Metal Olha o tamanho dessa pedra de metal, nossa enorme Carno Eu não sei onde ele ta, mas beleza Carno Procura um arco que tem aqui, dessa montanha De pedra Um arco na montanha É, sobe, cadê você? Tô subindo Vai subindo na montanha Olha aí Tô te vendo ó Você ta de frente pra mim Agora não Olha pra montanha Pronto, você ta de frente pra mim, só vem Na reta mesmo Pode ver que você ta vindo de cara pra mim Olha aí o arco Já chegou Olha o Carno aí ó Meu shift tava pressionado Entendeu o que tava acontecendo Qual era o meu problema Olha aí ó Tem uma mina de metal Muito grande ali cara Um pedregulhão de metal Daquele amarelão assim que dá muito metal Hum Esse carna nível que hein Não sei A gente podia tentar derrubar ele Que ele já ta aqui mesmo Ah, eu só to com oito Eu só to com duas Não vai dar Mas valeu aí pra gente ver aí Que tem carna Que tem metal aqui E que não é essa A montanha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse bichinho é muito bom velho Esse bichinho podia estar em todos os maus E pra gente descer agora hein A gente descer? A gente mira na água ali ó Oh E vai Mas eu to mirando e ele não desce mais rápido Assim ó Segura o shift Opa Aí sim Entendi Aí pra você descer mais rápido ainda Tá numa parte da água que não é tão rasa Aí 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 tu aperta o espelinho novo Pousei Nossa É da hora pra caramba esse bicho Mas ainda tem que aprender a controlar ele melhor Cadê o meu Beuzebufo cara? E agora? Tá vendo o Bronto? Tá perto do Bronto Tô Achei ele Cururu Cururu Então vamos pra próxima montanha Tô com essa neblina nem um pouco ajudando aí a gente Ó o Iguanodon Assustei alguma coisa aqui Acho que foi um ladrãozinho Então vamos parar aqui ó Num lugar bem seguro aqui nessa Acho que nessa montanha de pedra aí É Pra ir em cima Acho que daqui a gente já pode largar o Beuzebufo Aqui, aqui tá bom Decolar Tá ali ó A motel é pontuda Vamos lá É pra lá mesmo Tá meio Tá meio visibilidade Não tá Olha ali Já dá pra ver o castelo Já? Já Olha ali ó Tô vendo, tô vendo as pontinhas Caramba que massa É, é da hora E eu não sei o que tem nele não hein Não sei se a gente vai ter perigo Não sei se tem caverna Não sei se tem perigo Não sei se tem caverna Não sei se tem caverna Não sei se tem caverna O que que ele tem ali Eu só vi de longe ele Gravei Tô chegando nele já Também Vou parar em cima tá? Tá Caramba que interessante velho Olha isso Ai 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 Caetano Tô no teto Tem um aqui Voltou a voar Voltou a voar O Lorde tá Olha você ali Ih a mistamina Mistamina Au Pronto, tô no chão O chão é interessante também Vamos dar uma olhada Vamos basculhar Também vamos junto Ó É ruína Por enquanto aqui é ruína Ruína, ruína Mas é um lugar Parece bom pra base Sei lá Aqui tem uma parte meio fechada Aqui tem uma Aqui sobe Cadê? Era como se fosse uma escada aqui ó Ah tá mas não tem né É no quebrador O resto sai pra baixo Então vamos Aqui é uma parte de cima ó Opa O que tem coisa ai? Eu escutei um barulho Opa tem escada aqui Tem escada Tem torre Não Vou subir na escada aqui Chegamos aqui no top 14 Uma vista bonita Ah tem uma parte de fora Legal É bem bonito né É bem ruína mesmo Parece que não tem nenhum tipo de segredo Armadilha Aparentemente é um castelo É um castelo Uma ruína de um castelo É Mas é bonito hein Ó Aqui tem escada Aqui tem escadaria Eu acho que quem vem a pé Consegue chegar por aqui Ó Opa tem um porão? Vamos ver esse temporão hein Desce Acho que é a parte de baixo É a parte de baixo Mas é por aqui que você tem acesso ó Vindo a pé ó E aqui já é a selva de novo E olha de metal aqui ó Tudo isso aqui Olha aqui Não Aqui acho que não Metal É né Vai ficar pesado Não vale muito a pena não Vou levar um pouquinho Tem mais um muro Fio da pedra Tem mais muros aqui Vamos ver se tem mais bagulho aqui ó Olha um de metal aqui Olha essa aqui Essa aqui nossa Essa aqui tá amarelíssima Muito metal aqui É o Eldorado isso aqui Ó metal, metal, metal Pegar mais um pouco Sinamacrops voa Voa Sinamacrops tá voando Vou voltar aqui com o parasauro pra pegar A gente precisa saber que? Ó Um Argentavos na verdade Ah é Cadê você? Ó você aí Tô seguindo pela floresta Vamos explorando a pé Olha aqui ó Uma passagemzinha aqui bem estreita Opa Barulho de cave Barulho de cave Aqui na esquerda Ai 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 Aqui uma cave Cê tá louco Do nada a gente encontra Uma caverna velho Tocha Tocha Eu vi o barulho da cave O barulho da cave O barulho que da hora Eu escutei escutei também Caramba olha esse teto aqui lá Louco hein Olha o cristal Cristal, a gente não tem que cortar nenhum Nosso luneto, nosso luneto Vamos fazer aqui mesmo se der 10 cristais já peguei Cara, pra fazer luneta Tá me faltando couro E fibra Couro e fibra Se puder jogar no chão Vou fazer uma E precisa jogar o resto aqui fora, beleza? Tá Olha aqui na frente Se quiser fazer a luneta Ah tá Beleza Eu vou jogar aqui Eu ouvi um barulho de bichinho, acho que foi o teu né Foi o meu, foi o meu bichinho É você ficar de olho que a gente tá dentro de uma cave né É Eu não faço ideia do que a gente vai encontrar aqui Aqui não vai ter nada que esse bicho assuste não Acho que aqui não vai ter nada É uma caverna de cristal na verdade É uma caverna de cristal, exatamente Caramba Mas mesmo assim, muito da hora Isso aqui Bonita E bem escondidinha hein Bem, bem escondidinha Podia ter bicho Se tivesse bicho ia ser mais legal Um bicho grande ali no meio né É Um No mínimo um megalossauro dormindo Sei lá Eu acho que caverna sem nada é desperdício Sim, é aquilo E tu Ah, o caminho era por aqui Tu que entrou nessa É o caminho ó Pra quem quer vir por terra é por aqui ó Vamos lá Vamos fazer o caminho Pode apagar a tocha Tá bem claro aqui É verdade Vamos ver se a gente acha o caminho pra... Ó, mais metal aqui ó Mais metal Pô, eu tô levando o... Dá pra... Eu vou por aqui mas o caminho não é por aqui não ó Vamos pelo caminho, o caminho é por aqui ó Dá pra ver pelo chão que tem um caminho Dá pra seguir aqui Mais metal Ó, é caminho ó Viu É, a gente tá comendo pouco metal O que a gente viu de metal hoje Olha aí ó Opa, assustou alguma coisa Não sei o que foi Eu já tô voando Carnotauro Alfa, Carnotauro Alfa Carnotauro Alfa Ali, ali, ali Aqui, aqui ó Tu viu, eu vi a cauda Cara, vamos olhar o Lumeto Aqui é Lumeto, Lumeto Pronto Cara, ele aqui, cara Quase que eu dei de cara com ele Eu tava já ali É o suficiente pra destroçar a gente Não, Sargento hein Ó, será que... Ataque Ciberninha funciona com Alfa Seria muito bacana ter um... Pode ser Mas a gente não tem flecha suficiente aqui pra matar ele não Não, nem se a gente quisesse agora A gente não conseguiria Então... É, mas é o caminho Ele tá exatamente no caminho Mas é o caminho Caramba Vamos ter que sobrevoar agora Vambora Agora não dá mais pra ir brincando não Olha só, a gente vem sobrevoando Você não vê nada aqui, tá? É Tem um caro na Toro Alfa Bem aí Nossa, olha isso A praia tá pra ali É só seguir É só seguir Olha o castelo ali É o caminho O caminho, ó Que ia dar na praia É, mas é difícil achar esse caminho Vou ver quanto é que sai esse caminho aí Passando aqui Acho que tem uma saída exatamente do caminho aqui, ó É, mas é muito difícil de achar aí, Caetano O caminho que leva pro castelo é complicadão Aqui, ó É, realmente é complicado Tem que prestar atenção e seguir eles direitinho aqui, ó Parei bem no caminho aqui Nesse Brontossauro aí, né? É, esse Brontossauro aqui, seguindo reto aqui, ó E ainda tem essa Se vem absorvendo a praia aqui, Lord Ainda tem esse aqui ainda Tem um Carnotauro ainda Alfa Mais empate isso aqui, ó E a pedra aqui, ó Vamos botar uma lareira Uma fogueira na entrada do caminho Eu acho que é isso aqui, ó Aqui não, ó Aqui é esse caminho aí, ó Vamos colocar aqui, ó Que a gente sempre vai lá pra praia, ó Tá vendo que tem essa Esse... 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 A gente coloca uma fogueira bem aqui Vamos botar uma fogueira Sem ser fogueira Vamos botar aquela que é... Fincada Deixa eu ver A tocha? É, ela interfere menos Atrapalha menos as pessoas Bichão, não é isso? É, precisa de madeira, palha, pedra e silix Tranquilo Deu pra fazer aqui, ó Boa Não, tu já fiz Pega madeira pra colocar Ah, não precisa ficar acesa não Mas se ficar acesa Ó, vou colocar ela Bem aqui na areia mesmo Tá aí Aqui já é suficiente aí pra Pra identificar Da hora Bem galera, era isso O episódio de hoje aqui Era mais explorando mesmo Foi da hora pra caramba Descobrimos essa coisa aí De fazer taxidermia Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Ativem o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu